Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está excluindo os downloads baixados para ouvir offline lá dentro do Spotify. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o Spotify aqui no meu dispositivo, logo em seguida você vai vir até as configurações do Spotify, da sua conta e após isso você vai estar rolando todas as opções que acabou de aparecer aqui para você até encontrar a opção de remover todos os downloads. Remova todos os conteúdos do Spotify que você baixou para usar offline, você aperta em cima, logo após isso o conteúdo baixado não estará mais disponível offline nesse dispositivo. Você aperta em remover e logo após isso já removeu todos aqueles downloads que foram realizados dentro do Spotify para você estar ouvindo offline. Então no mais era só isso pessoal, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima.